Se você tem essa mentalidade, tem esse drive, quer crescer, você tem essa questão do aprendizado, essa postura de evolução na sua vida, porque tem pessoas que não tem, tem pessoas que estão contentes com aquilo que eles têm e que querem ficar pro resto da vida ou pros próximos 10 anos naquele negocinho, só quer uma pequena melhoria, quer entender melhor como funciona aquele negócio dele, quer ter um aprendizadozinho, mas pra ficar naquilo. E tem gente não que quer voar longe. E pra essas pessoas que querem voar longe, eu falo assim, que tudo começa com o que você tem na mão, com aquilo que você, você se afastando da sua operação, no sentido de você conseguir olhar ela de fora, conseguir olhar tudo que tá acontecendo na sua operação com o olhar de quem está vendo pela primeira vez. Hello people, de novo aqui, sempre presente, mais uma vez com vocês, vocês têm que me aturar duas vezes por semana, mas se você está aí me aturando é porque você gosta do meu conteúdo. Então eu não vou pedir para você curtir agora, nem vou pedir para você se inscrever no canal, porque você, se você não estiver inscrito, porque eu só peço no final, porque de repente você, puf, caiu aqui agora nesse vídeo e você não vai curtir. E se você não vai curtir, eu não vou pedir para você curtir e nem se inscrever no canal agora. Mas se você ficar até o fim, até o finalzinho do vídeo, e aí sim, não curtir, não se inscrever, aí eu vou ficar bravo com você, tá? Mas vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo premium de hoje. Eu tenho feito muitas mentorias e tem sido bem interessante esse processo. Muitas pessoas, elas têm, muitas das pessoas que eu converso, que tem os seus negócios gastronômicos, o legal é que a galera do meu curso do Eng, todos eles, eu diria que vai 95% são proprietários de negócios gastronômicos. Tem lá os seus 5% que não são, que são pessoas que querem ter no futuro, que estão ali buscando informação, estão procurando o aprendizado para no futuro ter o seu negócio gastronômico. Mas acho que uns 95%, eu preciso até fazer essa pesquisa direito, mas acho que uns 95% tem o seu negócio gastronômico. E muitos deles são pessoas que estão com mentalidade de expansão, são pessoas que são ambiciosas, que têm esse drive de crescimento, que têm aquele negocinho que ele está lá cuidando daquele negócio que é pequeno hoje, mas que têm essa mentalidade de no futuro ter outros negócios. É uma celulazinha que vai gerar outros negócios, pode ser multiplicadores deste mesmo negócio, seja em franquias, seja em novas unidades, mas sempre naquele mesmo modelinho que ele criou, ou até absorver, internalizar o conhecimento que ele adquiriu com esse tipo de operação, com esse conceito de operação gastronômica, e criar outros conceitos, expandir de outras maneiras que não aquele produto, aquele conceito que ele tem. Tem os dois casos, tá? Mas o importante é isso, né? Tem muita gente que tem essa mentalidade de crescimento e eu sempre oriento a pessoa o seguinte, cara, se você tem essa mentalidade, tem esse drive, quer crescer, você tem essa questão do aprendizado, essa postura de evolução na sua vida, porque tem pessoas que não têm. Tem pessoas que estão contentes com aquilo que eles têm e que querem ficar para o resto da vida ou para os próximos 10 anos naquele negocinho. Você quer uma pequena melhoria, né? Quer entender melhor como funciona aquele negócio dele, quer ter um aprendizadozinho, mas para ficar naquilo. E tem gente não que quer voar longe. Para essas pessoas que querem voar longe, eu falo assim, que tudo começa com o que você tem na mão, com aquilo que você se afastando da sua operação, no sentido de você conseguir olhar ela de fora, né? Conseguir olhar tudo que está acontecendo na sua operação com o olhar de quem está vendo pela primeira vez aquilo. Mas não só o olhar. Começa com o olhar e depois termina com o quê? Com a documentação. Então, é você, se você tem essa mentalidade de expansão, eu sempre oriento a primeira coisa que você tem que fazer é se afastar, porque se você está lá com o nariz, recebendo as pessoas na porta, cozinhando, fazendo as coisas, fazendo atividades práticas, fazendo atividades operacionais na sua operação, você nunca vai conseguir olhar a sua operação de fora, porque seu nariz está muito enfiado lá, sua cara está muito enfiada no negócio. Você só consegue fazer isso a partir do momento que você consegue delegar para as outras pessoas aquilo que você está fazendo como proprietário do seu estabelecimento. Esse é o passo número um. Por quê? Porque aí você vai ter o tempo necessário para olhar a operação de uma certa distância e começar a perceber com os olhos de alguém que está vendo aquilo pela primeira vez, e é difícil você fazer isso, porque você não está vendo isso pela primeira vez. Você vê isso todos os dias acontecer. Mas olha como é importante esse olhar novo, como se você estivesse vendo isso pela primeira vez. Porque aí você vai anotar as coisas todas que acontecem, os processos. você tem que colocar na sua cabeça essa mentalidade processual, documentacional, se é que a gente pode chamar assim, por essa perspectiva, por essa curiosidade de alguém que está vendo a coisa pela primeira vez. Por quê? Porque se você consegue elencar todos esses processos, você consegue separar todas as documentações que você tem de planilhas, de checklist, para cada um desses processos que você tem no seu estabelecimento. O que acontece? Uma pessoa nova que chega para trabalhar com você, ela vai o quê? Ela também não conhece nada. E é até melhor que seja assim. É até melhor que ela não conheça nada mesmo. Porque se você está esperando contratar uma pessoa que é fera, que conhece tudo, já que está super experiente naquela função, você provavelmente vai pagar mais caro, e provavelmente ela vai vir cheia de vícios de outros lugares que ela trabalhou. Ou seja, não é profícua, não é bom para você. Então, é legal quando a gente consegue ter esse olhar de primeira vez e consegue documentar as coisas dessa maneira com este olhar, porque as pessoas novas que vão chegando na sua operação vão ter este mesmo olhar. Elas provavelmente vão ter muito pouco conhecimento prático na função. Por quê? Porque é sua missão formar essas pessoas. E você vai ter esta documentação pronta, com este olhar fresco de visto pela primeira vez, e vai ser efetivamente usada por uma pessoa pela primeira vez, aquele funcionário novo que você está contratando. Então, é muito importante você pensar nesses processos usando uma planilha de um texto, um documento de Word, de Google Word, sei lá como é que você é, mas um documento de texto. Eu sempre falo, não é lançar um foguete para a lua, não é aquele processo de organograma que tem um quadradinho, uma planilha. Não, nada. É só elencar as coisas que acontecem, aquilo que você está observando acontecer no dia a dia, na sua operação, em quatro ou talvez cinco, se você queira, áreas diferentes do seu negócio. O que você está fazendo, na verdade? Você está começando a construir o seu manualzinho de operações. Muitos, poucos operadores independentes que têm um negócio só, tem, eu conheço muito poucos, eu diria que é um porcentual mínimo mesmo, tem o seu manual de operações estabelecido. As pessoas não têm tempo, não têm saco, não sabem como. Então, o que é esse manual de operações? É você dividir a sua operação em quatro pilares, vamos chamar assim. Então, você tem um pilar que é o administrativo financeiro, outro pilar que é o operações, o BEC, vamos chamar assim, que é a parte de estoque, de compras, e eu incluo nesse BEC também toda a operação de pré-preparo na cozinha, a cozinha, tudo isso é operação de BEC, tá? Então, toda a parte de trás, aquilo que o cliente não está vendo, eu chamo de operação de BEC. E a operação de front é a experiência do cliente, é o método, os garçons, o serviço que você dá para o seu cliente, operações de caixa, bar, tudo aquilo que o cliente vê. Então, você tem administração, financeiro, operações de BEC, operações de front e marketing. Se você quiser dividir a sua operação em quatro pilares, e a partir de cada um desses pilares, você vai colocando em documento Word, os seus processosinhos, todos elencados lá, em planilhas Excel, porque vamos combinar que qualquer negócio usa planilhas Excel, mesmo que você tenha o seu sistema, o seu software de gestão do seu negócio, você acaba sempre utilizando também planilhas Excel para várias coisas na sua vida. E até bom que você seja bom em Excel. Até uma recomendação que eu dou para as pessoas, tem algumas coisas que a gente tem que ser bom na vida, ou sim, ou sim. E uma dessas coisas é Excel. Você nunca vai perder o seu tempo em aprender a ser melhor em planilhas Excel. Isso eu te garanto. É uma coisa que eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo, na minha vida, e até hoje eu não sou bom nisso. Até hoje eu me arrependo de não ter sido melhor. Muitas coisas na minha vida eu me arrependo de não ter sido melhor, e uma delas é não ter sido muito bom em planilhas Excel, que eu acho que é muito útil, é um dos aprendizados mais úteis que a gente pode ter na nossa vida. Mas enfim, não é o tema aqui. Então tenha, para essas quatro pilares que a gente falou, os documentos em Word dos processos, de cada uma das coisas que você está olhando, observando, separa para o processo. Ah, então este é o processo de fazer compra. Como se faz compra por aqui? Ah, então este é o processo de abertura de casa. Como se abre a casa por aqui? Então aí provavelmente já é um checklist. Não é um documento escrito, não é uma planilha Excel, mas é um documento em forma de checklist. Então é basicamente essas três coisas que você tem. Documentos Excel, documentos em Word, planilhas em Excel, e documentos em checklist. Com esses três formatos de documentação, você consegue documentar, você consegue formatar tudo o que acontece no seu estabelecimento. E esse é o primeiro passo para a expansão. Eu já falei, eu sei que eu estou sendo até repetitivo, porque lá dentro do meu curso Engel, eu falo isso o tempo todo, a gente mostra a fórmula de como documentar tudo isso em detalhes, mas nos meus vídeos passados eu já falei isso também 550 vezes, que essa é, mas nunca custa, nunca é demais você repetir, porque às vezes a pessoa escutou lá, mas não fez, porque a grande maioria das pessoas não fazem. Elas escutam, concordam, dão um joinha, dão um like lá, compartilham, mas não executam. Daí não adianta nada, você entendeu, curtiu, achou o máximo, mas não executa na sua operação. E vai por mim, pouca gente executa. Isso, dos restaurantes independentes que têm uma só operação. Muita gente tem essa ambição, mas não parte para execução. E o que é execução? É isso, essa formatação. É ter esse documento aqui debaixo do braço. É essa coisa que vai tangibilizar. Que alguém pergunta como é o seu negócio, e eu falo, está aqui, como funciona o meu negócio em todas as áreas. Nessas quatro áreas que a gente mencionou. É o primeiro passo para você ter uma expansão. Porque se você quiser ter outras unidades de negócio, se tem uma oportunidade que você queira abraçar, aí você vai... Então tem gente que pensa assim, ah não, primeiro deixa aparecer a oportunidade. Quando aparecer a oportunidade, eu vou ver como é que eu faço essa tal de formatação aí. Então deixa esse videozinho guardado aqui, deixa esse curso do Eng guardado ali, e quando tiver necessidade eu vou formatar. Meu amigo, não é assim que a banda toca. Oportunidade surge quando você está preparado. Os chineses que falam isso, que a sorte é a mistura do preparo com a oportunidade. Então você está preparado e uma oportunidade surgiu, nesse momento você vai ter tanta coisa para fazer, porque vai ter documentação, vai ter negociação, vai ter coisa de ponto, vai ter coisa de formação de sociedade, vai ter que não sei o que, que você não vai ter tempo de formatar o seu negócio bonitinho. O momento é agora. O momento é agora que você não está nem pensando ainda, que você está pensando, está com a ideia da expansão, mas que você ainda não está lá. A oportunidade não surgiu. Então o momento é o momento de preparo. E o preparo é isso, é você ter tudo bonitinho, redondinho, quadradinho, bem estabelecido, bem explicadinho. Tipo assim, um funcionário que chegar novo na sua operação e você der o seu manualzinho de operação, e manual de operação é que cada um tem o seu. Não existe um manual de operação padrão, ah, vou te dar um template de manual de operação. E não rola, porque cada operação é muito singular, cada operação é muito única, cada operação tem as suas idiosincracias, idiosincracias que a gente chama, tem as suas particularidades. Então não adianta a gente ter um para todo mundo, ter um modelo de, mas não existe esse assunto de ter um modelo de manual de operações. O que tem é, por isso que é legal, cada operação é muito diferente uma das outras. E a maneira como você faz as coisas aí na sua operação é diferente da maneira como eu faço as coisas aqui na minha operação. Até se você quiser templates, tem, você vai na internet, tem modelos de manual de operações, você vai achar um monte de modelos de manual de operações. Mas não é isso que importa. Importa que você documente como a coisa acontece no seu, como você está acostumado que aconteça, com esse olhar de longe, com esse olhar separado da operação, sem estar com o umbigo enfiado ali no balcão. É a única maneira que a gente tem de realmente prestar atenção no que está acontecendo com os olhos frescos, com os olhos de alguém que está olhando. Se você fizer bem esse trabalho, uma pessoa razoavelmente inteligente, que sabe ler, interpretar um texto legal, que sabe ler e escrever, tem um mínimo de escolaridade, vai pegar aquele manual e vai entender como funciona a sua operação só de ler aquele documento. Vai chegar no final e vai falar já saquei como funciona essa operação, vitória para você. Se você conseguir esse feito, vai ser ótimo, porque você vai estar seguro de que você vai estar contratando as pessoas e as pessoas vão estar preparadas para começar e você está seguro que você pode partir para abraçar outras oportunidades que eventualmente vão surgir no seu colo. Seja você vai pegar um empréstimo com mais segurança num banco porque você já tem um plano, seja você, sei lá, tentou um sócio na sua vida que queira investir no seu negócio porque acha que o negócio é legal, você mesmo sobrou um dinheiro do seu negócio, então você quer reinvestir no negócio com uma outra unidade. Tem mil oportunidades que vão cair no seu colo quando você está preparado. E está preparado é ter uma operação formatada. E ter uma operação formatada é você ter esses quatro pilares muito claros na sua frente com todos os processos de cada um desses pilares, todos os documentos, as planilhas que estão envolvidas na sua operação, todos os checklists, checklist de mise en place, checklist de abertura e fechamento das casas, checklist de abertura do caixa, checklist de arrumação da mesa, de contagem de... Sei lá, tem milhões de coisas, de documentos que você tem que deixar pronto, deixar claro, deixar tudo. Aonde guarda esses documentos? Ontem mesmo eu estive lá no meu stories, aonde que eu guardo esses processos? Eu penduro eles na parede, eu boto ele em post-it, o cara estava perguntando, eu até respondi brincando, eu falei, guarda na cabeça do seu funcionário, que é importante, ele está bem estabelecido com esses processos na cabeça dele, mas eu estava brincando. Obviamente, você pode guardar aonde você quiser, idealmente é uma pasta que todo mundo vai ver, é um documento que todo mundo idolatra, fala assim, cara, tenho orgulho daquilo, é assim que as coisas funcionam aqui. É um documento acessível para todo mundo, seja num drive, seja numa pasta física, os checklists eu gosto de colocar efetivamente em parede para a pessoa ver, ir checando, ou numa prancheta que ela possa ir completando e dando ok, 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 cada dia com a data lá do checklist. Então, cada um tem a sua maneira de apresentar para a galera e de uso no dia a dia. As fichas técnicas de produção de cozinha, por exemplo, eu gosto de ter plastificadas, dentro de um saco plástico legal, por quê? Porque você leva para a cozinha, o cara olha lá, tem a foto do negócio, tem a maneira de fazer, porque você acha que o cozinheiro vai se lembrar? Ainda mais cozinheiro novo no seu estabelecimento, ele precisa dessa ficha técnica na frente dele e tem que ser plastificada, por quê? Porque, putz, vai farinha, água, ovo, você está ali no meio da bagunça ali na cozinha, não pode ser um papelzinho que vai molhar, que vai estragar, então cuida do negócio, coloca naqueles bolsinhos plásticos, que você bota, dá uma grampeada, depois você coloca dois furos e faz um arquivozinho, joga numa prateleira lá na cozinha, enfim, dá os seus pulos, dá o seu jeito, mas o importante é que você tenha essa mentalidade de formatação, se você tem esse espírito de crescimento, de aprendizado, de melhoria contínua, se você não tem, tudo bem, não tem problema nenhum, mas saiba que você vai ficar com o seu único negocinho, aí a vida inteira, a única maneira da gente sair dessa, da gente expandir, é a gente expandir também a nossa mentalidade, ter essa mentalidade de curiosidade, de novidade, de estar vendo a coisa pela primeira vez, de estabelecer os processos, de ter essa melhoria contínua, sempre digo isso, sempre vou repetir isso, vou repetir até o final na minha vida, porque as pessoas escutam, mas não executam, eu espero, escutam, mas não executam, é bom, isso dá uma rima, eu espero ter te ajudado, então se chegou até aqui, agora é a hora de, sei lá, dá a curtida, dá, se inscreve no canal, bota lá o sininho, para receber os nossos vídeos, em primeira mão, sempre que eles saírem, as terças e as quintas, e fica ligado aí, que na semana que vem, tem entrevista, na semana que vem, na outra entrevista, tem entrevistas muito legais, que eu vou fazer, com os top players, como sempre, do mercado, gente muito fera, muito grande, e a gente vai lá, cutucar a cabeça deles, para extrair o máximo de conhecimento, para você, que talvez, não seja ainda, um top player gigante, grande do mercado, mas que está nesse caminho, do aprendizado, você pode extrair muito, dessas conversas, que a gente, que a gente tem, com esses grandes líderes, do mercado, tá bom, é para você, que eu faço este canal, com orgulho, e com muito prazer, grande abraço.